Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colorad e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Hoje eu vou ensinar como copiar e colar em aparelhos da Apple, Macbook, iMac, etc. É muito fácil, só que é um pouquinho diferente do Windows que a gente está acostumado. Quando a gente seleciona alguma coisa pra copiar e colar depois, no Windows, geralmente a gente aperta o quê? Ctrl C, aí vai lá e aperta Ctrl V, certo? Só que não é assim no Mac. No Mac você vai usar o Command, tá? É Command C e Command V. Command C copia, Command V cola, ok? A única diferença é essa. Vamos testar? Eu vou selecionar aqui, eu estou no Word dentro do Mac aqui, tá? Opa, selecionar com uma mão aqui. Beleza. Eu venho aqui, ó, Command C, aí eu clico aqui e vou aqui, Command V. Ó, dá uma olhada, tá vendo? Então a única diferença é que em vez de usar o Ctrl C, você vai usar o Command C. Em vez de usar o Ctrl V, você vai usar o Command V, certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixa um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!